Atenção, o First Six começa aqui, Meridio e Uno Prospector, os corredores de reta, já vão brigando pelos primeiros lugares. Meridio tem um corpo e meio, Uno Prospector, segundo Estados Unidos em terceiro, mitagem em quarto, Crismon em quinto, já descem a primeira parte da curva, Estados Unidos vai dar aperto e domina, hein? Vai para a dianteira, Estados Unidos, Meridio corre no segundo lugar, dominado agora pelo Uno Prospector, vai ficando para terceiro, vai ficando para quarto, Crismon em quinto, já avança lá por fora. Assim vão para a segunda parte da curva, Estados Unidos manda na carreira, trazendo em segundo no Prospector, Meridio vai em terceiro pelo lado de fora, com porno a última curva, entra pela reta final e aponta em Estados Unidos, trazendo vantagem para o Uno Prospector em segundo. O choque de Meridio ficou longe lá na curva, colocou na grade de fora, Estados Unidos na ponta, trazendo três e quatro, Meridio avança pelo lado de fora, opa! Aí vem o Meridio, aí vem o Uno Prospector, os dois vão carregando, Meridio pelo lado de fora domina, vai para a ponta, tirou meio corpo, o joque correu barbado e vai para a foto, cruza na faixa final. Foi esse o resultado do Palio, de número cinco, deu um susto na tropa, quando o Meridio, o Penqueiro, ficou para terceiro, quase quarto na curva. Aí o bom baiano, botou na grade de fora e falou, eu monto uma barbada, corro de frente e de trás, de lado e ganho. Aí vem o Meridio.